Há 60 anos no coração de Belo Horizonte, o mercado novo passou por um importante processo de renovação nos últimos anos. Novos empreendedores chegaram para ocupar as lojas do segundo e terceiro pavimentos, que ficaram décadas inativas. Neste episódio do Aqui Tem Mineiridade, vamos entender melhor o movimento chamado de Velho Mercado Novo, que une uma visão moderna de empreender às tradições de negócio e ao acolhimento tão característicos das Gerais. Eu gosto muito do ambiente, do mercado, das lojas, da comida, de ser um público bem eclético, igual a gente tinha conversado com uma amiga ali. Essa galera de Belo Horizonte, tem gente de fora, que se agrada. Às vezes a gente não quer sair em outro lugar, quer ficar só no mercado. Ah, tem um lugar bacana, você indica o mercado novo. Cada corredor que você adentra, você vê uma diversidade, que você não encontra em outros lugares. Você adentra o mercado, em cada corredor tem uma loja, cada loja é especializada em alguma coisa, e isso chama atenção justamente porque aqui você pode encontrar de tudo. Eu acho que a variedade de coisas, tanto de comida, bebidas, o ambiente é muito agradável também. Tem pessoas de todos os tipos, idades, e também tem muita coisa cultural para fazer, igual ontem tiveram os pianos lá em cima, tem galerias de arte, tem bastante coisa interessante. 2017, 2016, muito por conta desse outro estabelecimento que eu tinha, a gente passou a frequentar esse espaço e começou a imaginar o tanto que esse espaço ia receber bem um movimento de ocupação mais atual nos andares abandonados. Como a gente veio para cá para dar o tom, a nossa ideia era a gente dar o exemplo de como a gente achava que o mercado deveria ser ocupado, a gente entendeu que se a gente fizesse um restaurante que você come e bebe ali, a gente ia, de certa maneira, não replicar isso que tinha dado certo ao longo de 50 anos de história. Então a gente falou, não, a gente vai fazer um lugar que você come, um lugar que você bebe e as pessoas vão ficar no corredor. Então era uma maneira de fazer o mercado ser mercado e continuar sendo mercado, então cultura de corredor, de bebê em pé, e ao mesmo tempo de explicar que essa história dá hiper especificidade. Então cada loja faz uma coisa e coletivamente todo mundo prospera. Mas no dia que a gente abriu as portas para o público, dia seguinte tinham 40 pessoas querendo alugar lojas no mercado. Então a galera chegava aqui, olhava as portas fechadas e perguntava o valor do aluguel, via que era muito barato, falava assim, vou tirar um projeto, meu projeto é garagem, vou tirar um projeto de papel, na verdade. Então aqui acabou virando um lugar meio de tirar o sonho do papel, sabe? E aí nesse exato momento a gente chamou esse primeiro grupo que já estava envolvido e falou, galera, vamos fundar um movimento aqui, fazer uma espécie de conselho voluntário, e a partir de agora todo projeto que vier a gente vai conversar com a galera, vai entender o projeto, vai aconselhar, convencer, conscientizar. E a partir desse momento a gente fundou o que a gente chama ainda hoje de Velho Mercado Novo, que é um movimento, né? Que na verdade era um movimento de ocupação criativa do Mercado Novo, respeitando a história e as pessoas que estavam aqui. Eu trabalhava já numa outra barbearia, lá perto da casa dos meus pais, do Santo Inês. E a gente já estava sabendo desse movimento aqui no mercado, e aí dois clientes dessa barbearia têm negócios aqui no mercado, comentaram com a gente, sobre. E aí o dono da outra barbearia veio e me chamou e falou, o que você acha de a gente abrir um negócio lá? Eu já estava com essa ideia na cabeça também, eu falei, lá talvez seja um lugar interessante para ter uma barbearia. Em 2018, nós fechamos o aluguel e tal, viemos conhecer um lugar, e aí eu abri em março de 2019 a barbearia aqui. E a gente quis trazer uma coisa nossa mesmo, assim, um salãozinho de centro, de interior, de periferia e tal, era a nossa ideia. E aí tem a frase, que é o Entra Face é Bonito, que virou um trem, um slogan, assim, que todo mundo, para tudo, qualquer lugar. A gente já saiu em Folha de São Paulo, um tanto de gente posta, tira foto, e eu não queria colocar o Entra Face é Bonito. Eu achei que ia ser um pouco agressivo e tal, fiquei com medo. Veio um outro amigo intervir para falar, não o Jorge, ele quer colocar o Faetão, coloca esse trem. E graças a Deus ele colocou, porque hoje virou uma coisa, assim, é isso, o fenômeno, todo mundo tira foto, para de tirar foto, gosta muito do mural e tal. Cara, ser mineiro, acho que é ter orgulho do que a gente é, assim, acho que a gente é um lugar muito legal. As pessoas, às vezes, falam, ah, Belo Horizonte, não tem nada. Pelo contrário, Belo Horizonte tem coisa demais, Belo Horizonte é incrível, é uma cidade muito acolhedora, muito bonita. E ser mineiro é isso, ser acolhedor, ser companheiro, ser verdadeiro, eu acho, acho que a gente é muito verdadeiro também. Você abre uma coisa sua, verdadeira, que é a sua cara, você põe a sua vida ali. Você não está abrindo uma paleteria, trazendo de fora que você não sabe o que é. Você está abrindo uma coisa sua, que a sua história está ali, seu envolvimento todo está ali, sua vida está ali. E eu acho que isso faz você se dedicar e fortalecer cada mais, cada vez mais, aquele seu negócio. Assim, desde a primeira vez que eu vim em BH, sabe quando você sente que você é dali? Que você fala, nossa, é aqui meu lugar, é aqui que eu vou desabrochar. O pão vem quando eu chego em BH. Apesar de eu já vir para BH sabendo, porque assim, o pão de fermentação natural é um resgate, é um produto tão antigo, mas o processo de industrialização meio que matou esse pão produzido à base de água, farinha e sal e um levão. Então, quando eu percebi que tinha esse resgate, que isso estava começando a acontecer, eu cheguei em BH e por aqui também estava começando a pipocar. Foi aí que, num grupo que eu fui conhecida, que eu fui recebida de mulheres que meditavam, dentre elas tinha uma que queria começar a ensinar pessoas a fazerem pão e eu fui lá, fiz o pão, caiu farinha no pé e ali eu descobri o que eu vim fazer na terra. Essa é a minha missão de alma, assim. Eu amo fazer, eu amo essa produção. Um certo dia eu vim aqui para abrir clientes novos, né? Já que tinha tanta gente nova, fazer cliente aqui. Aí eu conversei com o Eduardo da Massa, já vendi umas baguetes para ele, fui na Tapera, aí já fez uma encomenda e aí fui no Ortiz, que vende sanduíche, que hoje trabalha com o nosso pão. Nós somos muito parceiros. E aí eu fiquei encantada, porque esse prédio é lindo, arquitetonicamente ele é lindo, ele é muito arejado, porque ele é todo vazado. E a história disso, né? De você botar um trem que estava abandonado em pé e tanta gente vira e está se divertindo. E eu cheguei em casa e comentei com o Bruno, Bruno, quero abrir uma loja no Mercado Novo. Acho que o mais legal de estar aqui é porque passa muita gente, todo tipo de pessoa concentra aqui no mercado. Eu tenho muita gente que não sabia que um pão de fermentação natural é diferente de um pãozinho comum. E aí volta e volta feliz, olha, esse pão não me fez mal, esse pão me deixou bem. Acho que isso, assim, é muito engrandecedor. Apresentar, né, algo novo para as pessoas. Esse acolhimento, essa coisa, sabe, de você olhar do lado e trocar uma prosa gostosa, e saber histórias. Eu acho que essa afetividade que a gente encontra em Belo Horizonte, ela me preenche bastante, assim. Acho que isso, esse acolhimento, sabe? E eu fui acolhida por pessoas muito legais, né, quando eu cheguei aqui. A nossa história aqui no mercado, ela começou em 2019, quando a gente tinha a intenção, na verdade, de abrir uma hamburgueria. A gente viu aquele movimento em Belo Horizonte, muita hamburgueria abrindo, e a gente falou, pode ser uma oportunidade, talvez até com um foco só de delivery mesmo. E aí eles falaram, olha, a nossa proposta aqui é ser alguma coisa que traga mineridade. Então o hamburgueria está fora. E a história do pão molhado, ela surgiu com um amigo meu, que comentou que ele estava em São Paulo e comeu um sanduíche com ragu de linguiça. E aí eu falei, pô, mas isso é um pão molhado. Historicamente, ali o pão molhado, né, os nossos pais contavam nas escolas municipais, então tinha ali o pão com salsicha e molho, só o pão com molho, que era mais barato, ou então a gente tem a história aí dos bares mesmo, do fim de noite, o próprio bolão tem essa história. Então a ideia foi, de fato, trazer um pouco, remeter ao passado. Então a loja mesmo, ela foi construída com essa perspectiva. Quando a gente entrou no mercado, tinha um conselho que avaliava os empreendimentos, e isso foi uma das coisas que me atraiu, porque era uma maneira de a gente ter uma identidade mesmo. Então todas as lojas têm uma certa identidade, foi uma maneira de a gente trabalhar isso. Então acho que empreender o mercado tem muito disso, que é ressaltar a nossa minoridade, trazer a nossa história, valorizar o centro da cidade, que eu acho que é um dos pontos principais, mas também ter essa comunidade aqui dentro que sempre está se ajudando. Quando a gente montou esse negócio, a gente tinha uma expectativa de venda muito abaixo do que a gente tem hoje. E a gente modulou um negócio para vender ali, sei lá, 50 sanduíches por dia. A gente teve um mês aí que a gente chegou a vender 4.200 sanduíches em um mês. Então superou muito a nossa expectativa e é um negócio que ele vem dando frutos, ele vem sendo reconhecido pelo trabalho que a gente faz, de trazer essa coisa do sabor de Minas dentro de um sanduíche, com essa inspiração do pão molhado. Então tem sido uma jornada muito feliz. Eu sempre gostei muito de animais, eu resgato, não participo de ONG, mas eu resgato na medida do possível, faço meu apartamento de lar temporário e vou doando, a adoção responsável que a gente fala. E sempre frequentei muito o mercado, eu observava que os cachorros, o doutor trazia o cachorro e ficava meio sem lugar. Então eu pensei nesse espaço para poder acolher esses pets e estar presente sempre, nesse momento, estar sempre com o animal, recebendo. Então daí que surgiu essa ideia de pet shop. O mercado, as lojas que estão aqui, são lojas diferenciadas, então eu não queria entrar para ser um pet convencional. Eu queria que fosse alguma coisa diferente, que agregasse ao que o mercado oferece ao público. Então eu pensei na cerveja, como eu sabia que tinha, porque é um petisco líquido, na verdade, porque não tem álcool. E procurei por outros petiscos que já existem, naturais, mas que não é tão comum você encontrar em qualquer pet. Porque o mercado é um lugar onde as pessoas vêm muito para beber, passear, e a gente pensou no choco, para cá, comprar choco por isso. Porque aí pode associar também a pessoa vir ao mercado com o cachorro, passear, comprar alguma coisa, beber um choco, e passar aqui para tomar um choco junto com o seu pet também. O mineiro, ele tem um jeito de cativar o cliente, de ser educado, é muito mais do que fazer uma compra. A gente acaba fazendo amizade com o cliente mesmo, assim, alguns tem até o contato pessoal, a gente sai, porque o contato que a gente tem é muito diferente, não é só esse tipo de cliente, chegar, fazer uma compra, a gente acaba sabendo quem é, de onde a pessoa mora, parente, frequentando a casa, e aí, eu acho super legal, o feedback que a gente tem é muito positivo, o pessoal fala que o diferencial é esse, a forma como a gente trata os nossos clientes acaba virando um amigo mesmo. A tapera começou no âmbito de curadoria, trazendo frios fatiados, e no meio do caminho a gente resolveu produzir. Então a gente começou, hoje praticamente a gente produz 90% do que a gente oferece aqui. a gente produz a massa da linguiça, ensaca a linguiça, faz o torresmo, coloca as carnes para temperar e curar, seja uma salmoura, seja uma cura seca, coloca para defumar, coloca para maturar. Então é um prazer de ter esse ofício vinculado a um negócio, isso que eu acho que é o diferencial. Já são quase 5 anos de tapera, o objetivo foi realmente trazer mineridade para um projeto inicial em 2018, o mercado estava bem desocupado na época, e a ideia era a gente trazer coisas de ofício que remetiam a mineridade, remete à roça, remete à infância, então foi sempre assim, uma maneira de trazer isso em forma de negócio. Ser mineiro carrega um pouco da roça, um pouco da boa vizinhança, um pouco da recepção e um pouco de ter prazer em cozinhar, em fazer o que a gente faz. Eu acho que ser mineiro é um pouquinho de tudo isso e gostar de receber. A gente faz questão de receber o público bem, de atender no balcão, de conversar, de trocar ideia, eu acho que esse é o diferencial inclusive da tapera até no mercado. A gente tem essa vontade de trocar com o cliente. Bom, quando começou esse movimento no Mercado Novo, no primeiro, no segundo andar, obviamente de imediato me tornei um frequentador, eu fiquei muito encantado com aquilo. E me surpreendeu quando me ligaram me convidando para fazer parte desse projeto, que seria a ocupação do terceiro andar, que eles já iam abrir para moda, para arquitetura, para design, e eu me senti muito honrado. Então, quando eles falaram ah, você não gostaria de ter uma loja no terceiro andar? Uma loja, eu quero seis. Acabei ficando com oito lojas. Pensar um lugar que ressignificasse a memória, que falasse da cultura, a cultura de uma cidade e a possível cultura de consumo de uma época, eu falava assim, pô, isso é uma coisa que vai me agradar demais. E eu nem sabia no início se seria loja, porque eu falava gente, a gente não precisa de mais loja. A gente tem loja demais, tem internet, hoje você tem que propor outras coisas. Aí eu tive essa ideia de um ateliê vivo, um ateliê de portas abertas, que as pessoas pudessem entrar no universo da minha marca, que elas pudessem entender o meu processo de criação, mas é principalmente o meu propósito de criação. E é esse propósito de criação que eu acho que vem muito de encontro com esse projeto do Mercado Novo. Você precisa vir aqui para viver a experiência dessa coisa. a experiência desse negócio. Então, eu vendo uma roupa, mas eu ganho porque tem um drink bom na esquina. Então, eu prefiro convidar as pessoas para vir comer, para vir beber e, por acaso, comprar as minhas roupas. Então, esse cheio de memória, esse cheio da decadência, esse cheio daquilo que poderia ter sido, isso é a cara do Brasil e eu amo o Brasil. é o jeito de fazer do mineiro, é o jeito de receber do mineiro, é o jeito de paquerar do mineiro, é o jeito de festar do mineiro, tudo no mesmo lugar. a gente não pode afastar de ser um mercado, a gente não pode afastar de ser belo-horizontino, mineiro, e se a gente fizesse isso, a gente ia ser um lugar que não tenha outro igual no mundo. Então, se a gente representar muito bem o território que a gente está, que é, assim, esse quarteirão no centro de Belo Horizonte, Minas Gerais, não vai ter outro lugar igual no mundo. Então, quando a gente se ligou disso, a gente passou a olhar para o mercado central com muito menos distância do mercado novo, porque a gente entendeu que o que importava era autenticidade, era história e era mineridade, era contar a história de Belo Horizonte e de Minas Gerais. Tem muito para ser feito, eu acho que essa identidade do mercado enquanto ponto comercial está sendo construído, então, isso aqui tem muita coisa que pode acontecer, eu queria sala de cinema, exposição, festas, entendeu? Eu acho que tem muito para ser feito. Daqui para frente, o que a gente espera realmente é que, naturalmente, essa cultura que a gente conseguiu instaurar, que é de colocar na mesma página quem está aqui há 50 anos e quem chegou há 5, 4, 3, 2, 1 ano, ela se instaura como um lugar para se alcançar, um lugar para mirar. As lojas que abram, elas olhem para isso aqui como inspiração também, como um lugar, um destino. Se isso tudo acontecer, o que a gente espera, a gente vai ter um lugar pulsante, um lugar de conectar, de conectar o passado, vamos dizer assim, de se inspirar no passado e na identidade mineira do que já foi, para, de certa maneira, desenhar o que vai ser a nossa identidade também para os próximos anos. Andar pelo Mercado Novo é perceber que aqui e por outros mercados de Minas, o empreendedorismo é sinônimo de garra, criatividade, tradição passada de geração em geração e de um modo todo especial de acolher quem chega com um dedo de prosa e aquele cafezinho coado na hora. É perceber que a mineiridade é a alma do negócio. Aqui tem Mineiridade, oferecimento Gerdau, brasileira de nascimento, mineira de coração.